Um caso que chocou o Brasil. Menina entrega bilhete a motorista de van escolar relatando abuso do padrasto. Loco social, começando. Gente, esse caso chocou o Brasil. Uma menina de 10 anos de idade entregou um bilhete ao monitor de transporte escolar relatando ser vítima de abuso sexual. O caso chegou a polícia civil e o suspeito, o padrasto da criança, foi preso nessa quinta-feira 12, em Chapecó, Santa Catarina. O papel foi entregue ao monitor com a seguinte frase que deixou muita gente de boca aberta. Me ajuda, eu estou sofrendo abuso sexual do meu pai. A menina, que teria 10 anos, teria sido abusada pelo padrasto que tem 55 e foi preso preventivamente por estupro desvulnerável. Ele foi levado para o presídio de Chapecó. O caso chegou a polícia na terça-feira. O monitor recebeu o bilhete da vítima e relatou o caso ao conselho tutelar que chamou a polícia. Muita gente, bom, pensando tristemente sobre o assunto. E você, o que acha? Bloco social, notícias.